Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e de novo com a mãozinha aqui, tô pegando os costumes dos vídeos antigos. E hoje eu vou novamente fazer um look igual a uma tendência, porém, vai ser uma tendência que eu fiz. Então, se alguma coisa der errado, a culpa vai ser minha. Se eu tirar 2,70 na votação, a culpa é minha. Se eu fiz a tendência errada, todo mundo se ferrou, inclusive eu, a culpa é minha. Eu vou passar aí pra vocês o time-lapse meu fazendo essa tendência, já que eu já fiz um vídeo fazendo uma tendência, explicando como é que faz uma tendência. Ele tá aqui, ó. Só clicar aqui se você não assistiu ainda. Então, eu vou deixar aí o time-lapse pra vocês, eu fazendo a tendência do desafio à entrega. Então, eu vou deixar aí o time-lapse pra vocês, eu vou deixar aí o time-lapse pra vocês. Tchau! 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 calça que ela tá usando ali, é uma calça muito estranha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a calça vai até o chão olha isso, parece um teletubbies usando um negócio não, eu vou usar essa calça que tem aqui que eu vi usando tendência também, né, ó, eu tô dando uma mudada, não tô copiando extremamente tendência que nem eu fiz naquele último vídeo, porque também naquele último vídeo não tinha muita opção, né, eu tinha que copiar a tendência e era aquilo que eu tinha que fazer, porque era um vestidão agora aqui eu posso, né, dar uns mais mudada, e essa calça é o tom 2019, a coisa diferente é a bolsa, e vamos aqui comprar o cinto, vamos ver que sapato a pessoa, ah, não dá pra ver vamos aqui escolher um sapatinho vamos ver o que eu tenho de sapato não tem que ser um sapato claro, esse aqui tá ótimo, adorei, essa pessoa colocou um óculos, né, na tendência que eu coloquei aqui, um pouco estranho, não vou colocar vou colocar esse negócio aqui, um colarzinho e obviamente o brinco bem caro pra cobrir um negócio da estação que eu fiz ali e vamos usar esse cabelo que a gente também viu ali na tendência, bom a moça da foto tem cabelo marrom, mas eu vou colocar esse daqui, maquiagens mais claras, foi essa assim, perfeito, gente esse é meu look, memoriza ele, brincadeira, já vai aparecer de novo, eu vou enviar ele aqui ao vivo pra vocês, pra mostrar que eu estou enviando hoje, nesse dia, nesse momento vou usar esse vestido aqui como bônus, e daqui dois dias a gente vai saber o resultado, porém gente, eu vou botar um time lapse nesses dois dias, eles vão passar bem rápido quer ver, ó, um, dois três, e estamos de volta aqui com o resultado depois de alguns dias, né porque eu fiz aquele desafio faltando dois dias pra ele ir pra votação, e mais tempo da votação eu não abri ele ainda, então a suspense total tá aqui guardado faz tempo já, então vamos abrir o nosso resultado ah, nossa gente olha, a gente foi mal na votação, não tiramos nenhum 4 na votação, óbvio que a boa votação geral tá aqui, não foi tão ruim, mas poxa, 3,95 na votação, tudo bem que eu não segui assim uma tendência em si, eu combinei várias, mas enfim, foi esse o resultado gente, comenta aí o que você achou se você achou que eu deveria ter ido mais vamos ver aqui melhores visuais, que eu adoro fuçar essas coisas, ah sim, todo mundo usou o calçola que não dá pra ver o pé, o a saia, super cara, que não tinha como eu comprar, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda ah, e só pra lembrar as manas aqui queridas, a minha casa de moda já tá fazendo o rally clássico ou seja, a gente já vai fechar o rally clássico, já vai poder ir pro rally sofisticado, e tem muita vaga ainda pra vocês todas entrarem no meu grupo também, tchau 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 tchau